Call of Duty Warzone é bom e vocês gostam, né? Tamo aqui em Youtube pra mais um partidão de Call of Duty E o duo é um duo que, mano, eu amo É um duo maravilhoso, é um duo lindo Eu e o The Darkness e o Ale estamos jogando Call of Duty Warzone Em dupla neste vídeo Mano, o Ale abriu a mochila, assim, ó, me colocou dentro E, moleque, eu apareci para fazer somente o necessário E você, gosta de Call of Duty Warzone? Então faça o seu necessário Vamos estipular uma meta Eu estipulei no Rainbow Six E agora você tem que provar que você gosta de COD Porque se os caras do Rainbow Six bater a meta e vocês não bater, velho Eu vou te caçar no Warzone Certo, irmão? A meta desse vídeo aqui vai ser baixinha, tá? Ser 4 mil likeinho 4 mil likeinho, será que a gente bate? Acho que a gente bate, mano Todo vídeo quase a gente bate A meta deste vídeo de Call of Duty Warzone é 4 mil likes, ok? Então dá o dedão e me ajuda Porque como eu tô fazendo live na Twitch Eu falo aqui, abro live nos dois, mano A galera do YouTube fica puta Os caras mordem meus cabos lá Meu vídeo não chega na galera Então eu preciso do seu like Mas eu sei que vocês não vão me decepcionar Quando vocês precisam do Patifin, o Patifin tá aqui O Patifin tá precisando de você Então deixa o like nesse vídeo Beleza, manos? E fiquem de olho Porque no dia 13 do 11, 13 de novembro Vai ter sorteio de um console da nova geração Play 5 ou Xbox Series X Lá na minha Twitch Para os subscribers Então se você ainda não é sub Cola lá e não perde Porque tá irado É nóis Um beijo Tamo junto Mano Partidão Uma queda nos meus viewers Tinha mais gente madrugada Mas mano, não dá Eu tava abrindo mão de viver Em prol de só trabalhar Não que hoje seja muito diferente Mas pelo menos eu já consigo ter Um pouquinho de vida normal Um pouquinho, né? É Consigo tomar café da manhã E jantar fora do PC Sim, sim É foda Mas você se organizou bem Você consegue, porra Não, eu tô todo bagunçado Sabe o que é embaçado? Eu quero fazer atividade física Eu falo, mano Vou fazer de manhã Aí eu vou dois dias Três dias Aí tem uma reunião de manhã Aí no dia 13 tem uma gravação Aí já fodeu Já quebrou todo o ritmo É, não, eu tô ligado E isso que esse ano A gente conseguiu organizar as coisas Por causa que não teve viagem e tal Isso é as épocas Que a gente toda hora Tá pra cima e pra baixo Puta vida, mano Os fuso bizarro, né? Pois é Sei lá Vamos ver Uma hora a gente acerta Ou não, né? Ou não Eu vou te falar que é Eu meio que eu tô só aceitando o caos Agora, assim Ah Se eu tentar organizar Não vai dar certo, tá ligado? Tem que ser no meio do caos, mano Eita, tem gente aqui Esse tá normal, né, mano? Tá normal Pega aí, eu vou Ai, eu no outro prédio Tem dois ali no outro prédio Quase me levou Ai, 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 ai Nossa, não tem mais bala Meu amigo Ai, ai, ai Eu achei que você atirava no cara Ele pulou aqui Eu tentei ele E eles me mataram dois Vagabundo, morri Eu fui de errado Ah, também fui Mano, tinha 40 squad aqui, velho 40 squad, zero arma Eu não peguei nada Só pulei e fui O cara caiu lá de cima Desgraçado 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 Pior que o cara tava de digsol ainda Tá cabeção Ah Valeu, Bertolovski, é nóis, mano Jogo sem som, gente Eu muto Pra poder escutar as pessoas e tal, né Salvamos Ganhei um gulag só hoje, velho Tô uma negação Esse é meu primeiro do dia Que medo Só fica ligeiro Que a galera tá ficando deitada nos cantos, tá? Ou no meio Tá todo mundo com essa mania, besta Ué? Não tem nenhuma missão na tela? Ai, a gente pegou de... Puta, a merda E ferrou Ah, mano Eu morri no gulag O que tá acontecendo comigo, mano? Eu falei isso Só que ele não tava deitado dessa vez Não, eu fui burro Eu não escutei nada Não tava farmar aqui, mano Olha aí, eu vou te telar e comer Essa é a real Coma A gente já tá uma delícia Aproveita esse respiro aí Não é toda hora que ele aparece E pior que eu tava jogando Rainbow Então eu tô com a mira Rainbow Six ainda A mira no Rainbow Six é chicletinho, pô Pô, é uma balinha só na cabeça, velho A gente não aprende a cravar, não Nem sei onde cair aqui, mano Se eu tivesse invertido o telar e o comer Pior que quem pegou esse bagulho aí fui eu My bad No desespero ali ele levando o tiro Tá tranquilo Tentar farmar uma arma aqui Vamos ver se dá Caramba, agora Agora Pioro... Rapaz, eu tô meio lascado aqui. Parupinha ali na frente, os caras tão lá, velho. Esse mapa tá encurtado ou tá no Tafu? Não, Tafu. Aqui a safe fechou muito fechadinho. Beleza. Beleza. Morre. Acabou o ninja, velho. Acho que o B passa embaixo de você, mano. Me chamou de cabrom. Ai! Tô nem fazendo barulho. Pra não emocionar ele. Lá, 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 lá. Ah! Aí ele jogou o que sabe também. Ai ele tá me vendo. Eu acho que ele me vê no radar, mas não me vê. É! Ele tá em choque. Dois caras aqui. Meu Deus! Me vê no radar, mas não me vê dentro da casa. Eu vou morrer. Você tá ligado, né? Vai tá divertido. Ai! Eles tão muito desesperados, velho. Vai embora, cara! E eles não desistem de te achar, velho. Que parada bizarra. Vai embora, vagabundo! Tchau, tchau, tchau! Caralho, não é que deu certo que os caras desistiram, mano É aquilo Sniper, não é? Não, é decoy Será que eu não tenho dinheiro pra te comprar ainda, velho? Relaxa, vai sem pressa Oita Meu Deus What? Costumei a resistir ou não, velho? O que tá acontecendo? Tá me vendo Eles vão voltar aqui, eu acho Eu tive que ficar com a arma um pouco pra baixo ali Senão ela atravessa a parede, o cara vê, mano Eu tava em pânico aqui com você com a arma ali Com medo de bugar essa porra É, mano, agora é o seguinte Eu vou meter o louco, eu vou nessa compra que tá aqui mesmo Então, assim Eu vou morrer e você ganha pra nós Não vai morrer, não Terminou de comer aí? Terminei, vambora Vambora Onde tá a nossa caixa? Tá pegável? Ah, olha a nossa caixa É, trolou Ai, que merda Mano, vai na outra safe Não vai nessa não Vai nessa não Caralho Onde que é a próxima? Não faço ideia Deixa eu ver Puta, ele marcou essa, né? Ah, não, marcou Marcou na safe aí, ó Nos prédinhos Nas torres Meu Deus do céu Pode desmarcar Espera aí Ela fica na minha frente Eu não consigo ver nada Meu Deus, velho Não acredito O cara tava salvando o outro ali Ele salvou Cagado Eu peguei Fechar pra não pegar friagem, né? Ai, ai, ai Eles tão trocando aqui na frente Um squad Bem na minha frente aqui Olha lá Ai Valeu O assassino das sombras E a X-50 Meu parceiro Chegaram uma ciota aqui Que tem cara aqui O cara tá atrás do muro Esse é o problema Olha ele lá Não Dois cliques, hein? Nossa Não vai nem fazer mais nada Só explode Vagabundo Olha ele Ó, não xinga E ainda vai comprar Um celtinha pra nós, velho Cara, tem uns caras aqui de trás Esse é o problema E a melhor parte que eu já jantei Chat Isso foi lindo Bessa, muito obrigado Pelo sub Comprime, meu querido É nozes Bom, é aquela história Se eu não tô vendo ninguém Ninguém tá me vendo, né? É, exatamente assim É ótica, né? Que chama Vou botar o cara de paraquê Ai Nem fudendo Nem fudendo Nossa Tem dois indo pra cima dele É isso? Acho que tem dois indo pra cima do cara Que levantou Vem, vem Vem Ah, o taladinho ainda tá train station O que você quiser Nossa, esse caralho Meteu o loucaço Ai, porra Já caixa que eu acasso que eu sei God, 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 God Tem loot pra caralho aqui, ó Brindade Beleza, tô armado Beleza, tô armado Vai que eu continue com o sniper? Ai, eu peguei, cara aí Tá mirando em você Tá mirando em você Um deles tá deitado O outro correu pra esquerda O outro correu pra esquerda, hein? Analisei aquele, beleza Dentro da casa aqui? Talvez ele correu pra essa direção aqui Fechou? Matei Ai, conseguiu God, tem mais? Tentar pegar uma bolseta aqui God, eu vi caralho Carregou muito Será que eu continue com o sniper? É... Tenho, 40 aqui Não, você vai pro continue Ah Você tava jogando fino, mano Eu tô de 12 Eu vou de cutinha agora Deixa o que Deus quiser Tá de munição? Tô, tô full Não, lutei esse maluco agora Falta o cara que salvou o amigo aqui, hein? Tá Não falta? Porque os dois ali É só se eles matarem esse cara, né? Ai, ai, o laser aqui na frente Na esquerda, na esquerda Tá bem aqui, ó Movimentação Tá Tá de laser verde Ele vai passar aí Que ele vai ter que vir Por causa do gás Abriu aqui, esquerda, no predinho Tá aqui, ó Achei Movimentação Tá aqui, ó Fora Nossa, invisível, velho Caralho Matou? Matei, matei, matei Caiu fedendo esse aí Vou soltar um vant pra nós aqui Boa Tem loot aqui pra caralho Eu vou repulhar minhas coisas aqui Nossa, o maluco invisível, mano Caraca Vamos pra só seu revive aqui, ó Boa 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 Jogou Jogou Carregou Salvou Salvou nós Vambora Vambora Tem tiro comendo pra aqui, ó Movimentação Desconsidera Alvo da caçada e atividade Acaba com isso Sem sniper De longe Já salvou na loja ali do meio Movimentação Ah, tem dois caras aqui Além do alvo, tem dois caras na direita ali, ó Tô no seu cangote Vambora Passei um perfume novo Hoje tô cheiroso pra caralho, velho Passei perfume pra fazer live, né? A galera tem que, porra Ah, é lógico Eu mesmo não tomei banho hoje Tô aproveitando que eu não ativei aqui O botão de cheiro na stream Só o sub que vem Só o sub sem cheiro Opa, tô vendo Tá ali de coxinha, ó Sem shield Escondeu Opa, o outro tá mais pra direitinho aqui Movimentação Bande inimigo acima Paguei duas, tá doida não aqui Esse foi, cadê o outro? Tá ali, ó Tá no fundo, tá chegando em ti Boa Boa, garoto Aí ele falou Ah, é Maria Ah, Maria Estão vendo a gente, hein Olha lá Gira o caixa ali, ó Lá, ó Ó, ó Bora Quebrei o xijo daquele ali E tomou dois ainda Piada da mãe Vambora Quilo a essa distância Não faz nada Eu tô com um preset de hanset Que tá bem bom Ai, tá mirando sniper Cuidado De lá? Taca aquele bug de ver É Tá nessa esquina do galpão aqui Beleza Passou pro galpão, eu acho É, eles tão por aqui no galpão Opa, tem cara ali na esquerdinha avançada ali, ó Mas não viu a gente Tras de costas Esquece Pode ser eles? Não Ele tá na janela desse galpão aqui Mirando pra gente De cima? Aqui, 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 ó Ó, tem um indo pro baixo O de baixo eu deitei Boa Falta o outro Pode ser o Fress Bota fogo Vou deixar o Torres Que tá aqui Finalizei Não deu cal Ai Nem ferrando E foi dos caras Que estavam avançados ali Que eu vi Cadê esse cara, velho? Será que o que tava avançado Não era o amiguinho dele? Maybe Ai, o gás Solta o Vant Solta o Vant Hum, deixa eu pegar Tem dinheiro, peraí Tô com um ataque aéreo de precisão, hein Cara na esquerda No ping amarelo tem cara É, tem um aqui na frente, mano Tem um bem na minha frente aqui, ó É ele que deve ter mandado aqui Daí o Strike, né, gente? Opa, aí tá Tá no avião ali, ó Ai, 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 ai O outro embaixo me derrubou Tem um revive Não, tô vendo onde? Se levanta Se levanta que eu não tô vendo o cara Ele tá na mira, no alvo Tá vendo o alvo? Ele tava no alvo No alvo Aqui, ó Avançou em você Tá levantando o amigo Foi Meu amiguinho ali Tá matando muito Matei pelo vão aqui, velho, ó God Pofino Sem nada pra atacar, mano Sem flash Eu tô de radarzinho Ah, tem coisa aqui, ó Tem peidinho Peidinho é ótimo Peidinho, peidinho Pedido zumbi O objetivo é eliminar o alvo da caçada Passa nessa loja aqui Olha Ah, é, pega mais um outro res, mano Isso Eu acho que deve ter cara por aqui, velho A não ser que a gente tá comparando essa porra dessa lanche Porque ela é a última Vou soltar o Vant antes Vant aliado acima Começando barredura de radar Ó, pega o dinheiro aqui, ó Você tem ataque aéreo, né? Tenho, tenho É, pega tudo aqui, ó Peguei mais um Vant, vambora Selfie boy Vambora Pro bar Lá na outra loja os cara tão no asfalto Tá na lojinha Acabaram de levantar alguém lá Eles tão apanhando de alguém mesmo Tão medo das costinhas Nossa Se enfiar nos meios aí dos Dos ferros Dos ferros Soltei outro Vant Tem um aberto na sua direita É É, tá dentro do bagulho E ele tá recuando, ele tá saindo fora Talvez é O lagão Ou não, o revive O cara tá aqui no andar de cima, velho Vamos aí Ih, saiu, saiu, saiu Tô vendo ali, ó Tá ali, ó No pingue amarelo Pô, caralho Quero remover, não tô conseguindo Vou te desconsiderar Outro squad chegando atrás da gente Fica ligeiro Tá Entrou no carro Aí, chegou Dasquadre chegou Dasquadre chegou Filha da mãe Não é possível, velho Alê, brilha que essa partida é sua, meu querido Pra mim é nada Eu vou te comprar ainda Fica tranquilo Puta, tá me vendo esse vant Esse vant tá me vendo pra caralho Tá te vendo pra ganhar aí Nossa, humilde demais Tô indo em tiro Ah, eu não consigo ver o cara Tá aqui embaixo, ó Tá aqui, ó Tá atrás de você Tá pingado Tá sem shield Derrubado esse Ah, o amigo me pegou Ah, o amigo tá aqui, ó Ah, não deu, mano Tentei colar nele Porque eu tava só de pistolinho E, Alê, tavam atirando de fora também Tem outro squad colando em você agora, mano Tô ligado Tranquilo Fudeu Pati já custou 20 mil dinheiros nessa partida Vambora Ai, 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 ai Tô atirando aqui, ó Tô ligado Tá no ping que você marcou exatamente ali? Ele tava ali, na hora do tiro tava ali Não sei se eles ruxaram Tá Tô armado Tem mais aqui, ó Bolsa de placa aqui, ó Tô de bolsa, tô de bolsa Só minhas armas que tão meio merda Dá pra entender a build dos caras não, mano Finalizei um aqui Boa Colei contigo, tô armado Tá Tem mais um Exatamente onde eu matei esse cara tem um Ali, ó Boa Boa Vamos pegar o loot lá Linda Pegar por lá, cara, munição Ai, tomei Dá drone anti-mail Estão atirando em mim Os caras não tem munição, velho Não tem disso aqui Que coisa eu tenho, hein Só com caixa? Ai, não Caixa de placa Agora que eu vi Tá, tranquilo Barulho dos dois lados aqui, hein Tá no muro, eu acho Quer pegar um gostezinho na caixa aí, tu? Ou se a gente dá o cover? Vou pegar o reabastecimento, velho Pega aí Tá aí, eu tenho flash e granada sendo carregado Vamos jogar pela direita aqui Vambora Esse cara deve estar esperando a gente no muro Quero pegar uma arma minha também Pega, pega, pega Tô de ghost Bora De ghost Tá importante Ou eles já atravessaram ou estão colados no muro aqui É, eu tô achando que eles... Ó, o segundo tá lá ainda Nossa, tomou muito no peito e não caiu Vou aproveitar pra atravessar, bora Eu acho que eu vou ficar sem munição, velho Tô com caixa de placa Também, ai, que droga Ai, tô tomando a direita aqui, ó, do muro Ai, tem na esquerda também Consegui segurar esse, na cagada Os caras tão aqui na pedra da frente Tá, eu tô no cover desses caras aqui, então A gente tá cercado Os caras da pedra já saíram Ai, não, não, não Nossa, tava... Onde eles tão, velho? É contigo, meu velho De boa Agora é você Se esconde aí Ele tava perto do meu corpo, eu acho Ah, não tem munição Nem fudendo Eles tão na sua esquerda Tá Tem que cruxar porque eu tô sem bala Sem bala Agora tem Olha lá nessa casa aí, se tá de doze ou na pedra O cara tava perto de mim ali, onde eu morri Eles tão nessas casas aí Ai Ai, ai, ai Quantas pessoas são? Eu e... Nossa, tem muita gente ainda, caralho Eu sei mais cinco caras, viu Ele tava nas casas ali, ó É É, dois ali Atropeladaço Vai atropelar todo mundo Se chegar em você, mete o Molotov no carro Contra o carro Essa pedra Cara, tem que gritar caveira, senão ele não sobe Caveira! Ai, ele subiu mesmo Caralho, que porra é essa? Tô falando, porra Que mandinga, velho Caralho É você contra esse cara aí X1 Nem fudendo Sério? Sim Olha ele lá Ah, não muda Pelo amor de Deus, pega esse tiro Taca o Molotov Taca o Molotov nele, potinho Seja arrombado Mais probágio Isso, pegou Tá queimado Caralho, Ale Caralho, Ale Que um... Essa é sua Você tá maluco Você tá maluco Me carregou horrores Isso, do fino, do lino, do bino, do sino, do dino, do girino, do menino, do albino, do gurino, do... Da... Muito bom Boa, velho Caralho Essa partida foi jogada, eu diria Foi Jogamos jogada Caralho, mano Cadence ardinho Sem desespero Foi o fino Os meninos trouxeram dinheiro pra nós Fomos se comprando Foi tudo na benção, velho O cara tá maluco Qual a chance? Foi boa, foi boa Valeu Gigi Ainda é humilde kinda Sla Gigi 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 Obrigado.